Aí, hoje a gente vai visitar a pior feira do rolo de São Paulo Olha aí gente, achamos aqui uns joguinhos aqui na feira E aqui ó, é a partir de 30? Isso amigão Sorta 5, só de raiva? Aí depende do dono, que eu sou dono Tá certo aí ó Eu tô procurando os de 5 conto, tem algum? Olha onde você acha aí, o CD do Play 1 aí O CD do Play 1? Ah, tem o CD de Play 1, 5 conto, só de raiva Só de raiva Olha aí gente, achamos aqui um DynaVision 3 ali E um Wii Fit Plus, esqueminha suja aqui Uns controlezinhos de Playstation 2 aqui Tem até um frizz ali no chão, não dá nada 22 jogos original, você pagou quanto neles? 250 reais 250 reais, 22 jogos Sorta 5, só de raiva? Rapaz, pagou 22 Deixa eu pegar um joguinho aleatório, vamos ver Ih rapaz, soltou a caixinha aqui ó Peguei esse aqui ó Pinball, Saturno aqui Curtou a Cop Curtou a Cop Nascar Soccer Jurassic Park Independence Day Independence Day Esse aqui é Iron Man Iron Man Sonic Jam E Trilogy, Mortal Kombat de Trilogy Não dá nada hein Nossa, quem tá aqui? Olha só gente, aqui ó Coisinha aqui, uns cartuchinhos aqui ó Play 1 aqui Play 3, Play 2, 64 O Macho Computer ali ó Pense bem da Tectoy ali ó Controlezinho rosa Achamos aqui um FIFA 17 Bom dia patrão Quanto que é o joguinho aqui? 50 50? Sorta 5, só de raiva? 50 50 Aí gente, achamos aqui umas fitinhas aqui ó Game Boy Os de Mega aqui, um adaptadorzinho Uns CDs aqui Aqui um Playstation 2 aqui ó Aqui uns controlezinhos ó Não dá nada Dos mesmos criadores de Grey's Anatomy Olha aí ó Tô calmo Aqui aquelas televisão rádio ó Da época Agora aqui ó Achei um Acasso Uma TV portátil da Acasso O monitor dela tá impecável Bonito pra caramba Item de colecionador Ponto negativo é que não tem mais sinal analógico né Pra funcionar E detalhe, ela tá na caixa Quanto custa uma TV dessa aqui? Eu tô vendendo a 40 40 reais No Mercado Livre tem que ser neguinho vendendo a 500 pontos Tem gente vendendo a 500, você tá vendendo a 40 contas Rapaz, dá até vontade de comprar uma TV dessa Mas não posso vir pra Feira do Rolo não Aí pessoal, tamo aqui na feira aqui ó Emoções fortes podemos sentir Tá cheio de muamba, batuto, cotelado Dá um liga aí ó O que a gente encontra aqui ó Na sequência ali ó É cinto, é roupa Aqui é cheio de brinquedo Aqui batuto, cotelado Aqui ó Bora lá continuar botando minha vida em perigo Aqui ó, não dá nada O que a gente encontra aqui ó Lotado de brinquedo Dá um liga Ó os brinquedos aqui ó Uma par de brinquedo aqui ó Na sequência aí ó Não dá nada Olha aí gente ó Controlezinho de PC invocado esse aqui Tem um de Playstation 2 aqui também é bonito Tem uns controlezinhos aqui Nessa banca aqui que eu dou uma olhada aqui ó Só que esse aqui tá quebrado né Mas ó, que legal Esse formato é diferente O cara tem um monte de controle ó Dá um liga Da hora é esse PSP mano Olha esse PSP ó PSP clone Eu acho que é clone né Clone E aí ele vem aqui Tá faltando aqui também Tá quebrado esse aqui ó Dá um liga aqui ó Olha que nós achamos aqui também ó Olha que legal Dá um liga aí pessoal Achamos aqui um controle da Tectoy Esse aqui de lá de 2010 Esse aqui Quanto tá esse aqui tio? 60 60? Sorte a 5 só de raiva? Só pra gente desenvolver aí? Vai não? Tem que ser 12 de 5 pra dar 60 Não dá nada hein Olha aí gente ó Achei aqui um Pub Pack Como é que é esse aqui? Sei lá como é que é o nome disso aqui ó Olha aí ó As fitinhas aqui de 64 E a mais da hora Que é a Banjo Kazooie Tá sem preço ó E não dá nada E o vendedor também não tá aqui ó Dá um liga aqui nas que achamos aqui ó Olha aí ó Joguinho de Odissei Na caixinha completinha Tem 3 ó Pac-Man ó Isso é de 88 ó O Didi Inclusive o Didi ele tem um jogo dele mesmo Quanto que é de Odissei? É, eu não sei Acho que é 40 ó 40 reais? É Tá certo No dinheiro tem desconto? Tá certo Tem uns joguinhos aqui ó Aí ó Dá um liga aí pessoal Uns joguinhos aqui ó Do One Aqui os do Play 4 tá 20 conto E esse arcade invocado aqui é quanto pai? Esse aí tá 50 50? Ele tá com PC, Play 2 e Play 3 Play 2, Play 3 50 conto arcade do Street Fight Funciona certinho? Funciona tudo certinho Qualquer coisa pode passar aí Tá certo Domingo tamo aí Tá certo Emoções fortes podemos sentir aqui agora Olha aí gente ó Chama aqui um Master System Mega Drive 4 Esse aqui é quanto amiga? Não lembra? Tá certo Tem uns joguinhos aqui Dá um liga aqui ó A moça não sabe quanto que é Tem um Xbox aqui também ó Olha que legal O Xbox? O Xbox não O Xbox tá 400 Ah o Xbox tá 400 Tá certo Alô Aí canalha Não dá nada hein Agradecer o pessoal aí ó Deu super chat aí Um sorte assim Que só de raiva aí A gente tá comendo aí Um lanchinho E gravando vídeo aqui na Feira do Rolo Aí pra vocês ó Não dá nada Aí gente Dá um liga nesse aqui ó Os controles aqui ó Estilo Nintendo Switch Rapaz Eu nem sei se funciona no Switch O cara tá pedindo 30 conto aqui ó Paralelinho Tem esses outros aqui Tem um aqui também Um tipo O Wii pega Cheio de botão na lateral Dá um liga E tem outros modelos também ó Só que esses aqui já não tem É botão na lateral ó Dá um liga A gente põe aqui ó Tem um controle de Xbox Ó esse aqui também é bonito hein mano Bem feito esse aqui Já tá pedindo 30 conto cada um Tem esse aqui do Do Xbox aqui ó Esse do Xbox também é paralelinho Né Não dá nada Emoções fortes podemos sentir aqui agora Mas esse aqui ó Esse é bem louco ó O Mandai agora lembra? Uhum Antigamente era Nanko e Nanko Nanko e Nanko Certo Nas primeiras versões Nas primeiras versões Aí gente Que joguinho que é esse aí Em japonês aí ó Põe no comentário aí ó Emoções fortes podemos sentir ó O que que nós tem aqui na feira aqui? Meguinho ali Controlezinho de Play 1 Controlezinho de Play 6 Quanto que é um desse aqui pai? É só 100 reais 100 reais ó Sorta 100 só de raiva Dá um liga aí ó Emoções fortes podemos sentir ó Quanto que é cada joguinho desse de Play 2? 2 reais 2 reais? Tudo piratinha Tomb Raider Astro Boy Jack Chan Malice Onimusha 3 ó Bom tá aí ó 2 reais Os DVDzinhos tudo piratinha Olha aí gente A chama aqui um Uma caixa aqui cheinha de De console Isso aqui é o que? Uma fonte de Super Nintendo A gente põe ali ó Tem um Kinect ali embaixo ali Aqui tem um Plug Play do Bob Esponja Controle aqui Ó um Wii Vision aqui Uma lupa Né Aqui que nós achamos Aqui nós temos aqui uns Playstation 2 ó Tem 5 Play 2 aqui ó É Tudo no estado né Não sei se tá funcionando Tem uns cabos aqui também A gente testa tudo moço Aqui é tudo testado Tá certo Testa tudo na hora? Controle de Olha o controle Tá de Master System da Tectoy ó Olha aí gente Case réplica De Game Gear ó Emoções fortes Podemos sentir ó 12 reais Sorte a 5 Só de raiva Não pô Não dá não Aí quebra Quebra a banca? Quebra pô Caramba 2 por 10 não resolve não? Resolve não Tá certo Aí ó 50 é o mínimo no estado? Ah O colecionador É nóis Tá certo Olha só Achamos aqui um monte de Nintendo Wii Um monte de jogo Joguinho de Playstation 2 aqui também Tudo no precinho aqui ó No chão aqui da feira do rolo aqui ó Olha que legal Não dá nada Emoções fortes Podemos sentir ó Olha só Ah o rosinha Aqui é o Multistap pra USB né Entrada Pra colocar controle de Play 2 Só que no computador Não sei se dá pra colocar também no Play 2 mesmo né Aqui uns controlezinhos ó Então liga ali ó 100 reais ó Cada um Tá aí ó Tá 15 reais isso aqui? 15 reais E esse aqui tá quanto? Esse cabinho aqui 15? Tá certo Aí dá um liga aqui ó 130 ao mínimo Esse aqui é o original? É o original esse aqui? Minecraft Olha aí ó O jogo ganhado aí tá militar O Xbox tá quanto? Tô pedindo 400 cara 400 Ah o Xbox já tá Pô o jogo tá quase mais caro que o Xbox aí O cara falou ali meu Comprei esse jogo aí Sem uma passada Xbox 400 e o jogo 130 Mas nós vamos conversar nesse jogo aí Vamos Dá 120 Olha aí ó Olha o tanto de controle de Playstation É Playstation 3? 3 e 4 3 e 4 E o Xbox Quanto que é o do 3 e do 4? O 4 tá 60 e o 3 tá 40 Caralho é baratinho 60 reais do Play 4 E 40 do Play 3 Não dá nada Caralho Olha só gente Aqui a gente que mostrou aqui uns brinquedos no chão Tem um wheel de drive Um autorama ali de bateria Mano bem legal esse aqui também Tô calmo Dá um zoom aqui pra vocês verem Tem ali uns outros brinquedos ali também O autorama você sabe quanto que é não? O autorama você sabe quanto que é? Não sabe né? Rapaz saiu ali Não tem um Fifa 16 É o Fifa 16 Playstation 2 100 reais Tá certo Controle originalzinho né? Tá certo Controle originalzinho Olha aí gente ó Chama aqui um Tectoy Esse aqui tá todo arregaçado Sem pilha Quanto que é esse aqui pai? É o menino aí ó Quanto que é esse aqui? 20 20 Quanto? Tá certo Esse é o Tectoy ó Aqui ó Uns controles de Mega Daqueles Aqueles controles de Mega cinza Os controlezinhos de Play 1 Aqui ó Controle de 64 Na lógica aqui Você vê aqui ó Aquele controle aquapete aí ó Esse aqui é legal Esse é o do Super Nintendo Esse aqui ó Bom galerinha então Chegamos ao final De mais uma Feira do Rolo Então bora lá Vamos conferir O nosso saldo Final da Feira do Rolo Mas antes disso Eu vou deixar um card Aqui pra você Que acompanha o canal Do colecionador E o que a gente encontrou pai? A gente só encontrou ele Um controlezinho PS Movie De Playstation 3 Eu comprei pra mim Brincar depois E caras A Feira do Rolo A cada dia que passa Tá muito Mas muito caro né? E essa não foi uma das melhores Feiras do Rolo Até que eu achei Algumas coisinhas interessantes Porém Os preços estavam lá Na atmosfera pai Não dá mais pra brincar Então é isso tá? Não se esqueça De se inscrever no canal Do colecionador Compartilhar esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nós vamos Ao encontro Do mais raro Uhuuu Me consuma Para que eu consiga Continuar comprando Os meus brinquedinhos felizes Na Feira do Rolo Considere-se Se tornar um membro Do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Chave link Na descrição Mas ajuda aí pai Tá tudo caro Na Feira do Rolo Serta 5 Só de raiva Uhuuu